Música Hoje estamos aqui no CREAS Para fazer a entrega de um carro zero quilômetro Modelo Cronos Que foi através de emenda parlamentar Do deputado Coronel Crisóstenes Queremos desde já fazer o agradecimento a ele Que está sempre presente no nosso município Atendendo as nossas demandas E ajudando toda a população Esse carro vai beneficiar A equipe de referência A coordenadora O qual eles realizam um trabalho com as famílias E fazem esse atendimento E visita familiar em casa Então estamos muito felizes Queremos novamente registrar o nosso agradecimento Tanto ao Coronel Quanto ao Prefeito Delegado Araújo Por proporcionar isso ao nosso município Nós queremos agradecer ao Coronel Crisóstenes Por receber esse veículo Em nome da Secretária Que sempre nos apoiou nos nossos trabalhos Hoje a nossa equipe está muito feliz Por receber Já era um sonho Então nós queremos agradecer A Secretária Cintia Araújo Em nome do Prefeito também Por esse grande veículo aqui Que vai servir para os nossos atendimentos É uma satisfação muito grande Receber aqui a Secretária conosco E o Veículo Zero Que vai viabilizar muito O nosso atendimento aqui no Crisóstenes É uma satisfação muito grande É uma satisfação muito grande É uma satisfação muito grande